Uma, duas e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem? Estou aqui na Montanha Russa. Olha isso! Montanha Russa não, isso é roda gigante. Ah, é! Roda gigante. Ai, que burra! Dá zero pra ela. Desculpa, roda gigante. Olha a altura disso aqui, ó. E o que é que eu vou fazer? Fazer uma maquiagem da Montanha Russa. Montanha Russa. Estamos aqui com a Andressa, que ela já foi transformada no canal, vocês sabem. E Bruno, namorado de Andressa, pra quem não conhece. Comprometidíssimo, viu, galera? Queria só dizer isso. Estou no Mirabilândia, aqui em Recife. Irmão, eu tô no Mirabilândia, aqui em Recife. Porque o Michael nunca veio pro Mirabilândia. Então vamos ver como é que vai ser isso. Eu vou fazer a maquiagem. O que eu consegui fazer, entendeu? Eu vou tentar fazer a maquiagem completa, mas vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Vou começar passando a base. Meu Deus, eu tô com muito medo. Andressa. Calma, 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 calma. A cara de Andressa. Eu não tenho um espelho aqui, me dá pra celular, não. Passei a base. Eu não enfirmei a sobrancelha ainda, porque eu estou nervosa. Porque dá um medo de cair. Mas vou começar aqui espalhando com a esponja. Passei a base. Agora eu vou vir passar o contorno. Não. Peraí, calma. Não foi pro canal. Dá um oi pro canal. Vai, tô aqui. Vai girar a roda gigante. Começou a girar e eu tô aqui passando o contorno. Aqui, calma. Vou passar. Meu corretivo. Meu Deus, cadê meu corretivo? Ai, cadê meu corretivo? Calma, calma. Tá bom. Vou balançar pra ficar mais... Vai, não tá morrendo de medo. Nem a gente tem aqui no cima de que tá as coisas. Tá com medo não, bicho? Toda hora. E essa mão segurando aí? Não, aqui é só pra gente ficar segura. Ai! Ai! Ai, eu tenho medo de altura. Peguei aqui o corretivo. Ai, que eu tenho medo de altura. Tô passando o corretivo aqui. E agora eu já vou espalhar o contorno. Eu tô morrendo de medo, velho. Eu tô tentando não pensar. Não pensar lá embaixo, né? Eu tô tentando não... Ai, que eu tô com muito medo, velho. Eu tô pensando, tentando não olhar pra altura. Nossa, eu tô com muito medo. Eu quero parar. Eu tô encabrando. Sério. Para aí um pouquinho, Mike. Para. Por quê? Tô muito medo. Aí, começou a andar. Pronto? Vai pra baixo agora. Eu tô com muito... De verdade. Tô com muito medo. Então, se tu... Tá com medo de quê, Laura? Não cai não, meu irmão. Da altura, Michael. Vai, olha pra cá. Vai. Se concentra no vídeo, vai. Bora lá, gente. Bora lá. Esfumando aqui o contorno. Nossa, eu não sei nem o que eu tô fazendo, minha gente. Olha isso. Ui! Pronto, ó. Ficou um barro na minha cara. Não trouxe base líquida. Tô lascada. Ui, pra que eles estão descendo? Passei mais base, porque ficou muito escuro o contorno. Separa, tipo assim, o pó e o blush pra tu usar um... Calma, calma. No outro brinquedo, a gente faz outro. Vai, Laura. Travou. Não, no outro brinquedo, a gente faz o resto do pé. Olha só bem que boa aqui, ó. Dando um céu. Nossa, eu tô com muito medo, gente. Faltou um pó, calma. Tá, bora pro pó. Agora, agora a gente tá no topão, porque eu tava ventando mesmo. Nossa, eu tô com muito medo. Ei, eu não sei o que eu tô balançando, senão, viu? Não, eu tô... Eu tô aqui. Não, tá não. Malou. É que eu não gosto, eu não gosto. Bruno, Bruno tá assim, ó. Segura a frente desse celular, Michael. Segura com as duas mãos. Bruno tá assim, ó. Vocês tão me deixando com medo. Tá bom. O resto, em outro brinquedo, eu termino, tá bom? Tchau. Tchau. Ei, vamos... Onde é? Vamos lá. Ei, olha esse flecha. Não vou agarrar, não. Não, é... Não era pra baixo, não era pra lá. Minha gente, nesse momento, estava muito barulho e vocês não iam conseguir ouvir. Então, eu tô narrando, dizendo que eu vou passar o rímel e o batom nesse brinquedo, minha gente. Mas eu já sei que eu vou enjoar, porque olha como esse brinquedo fica girando, girando, girando. Mas vamos ver. E abaixa o som, porque vai ser muita gritaria. Vai! Vai, tá valendo. Calma, calma! Calma! Bota, bota o rímel. Não vai rir. Bota o rímel. Bota o rímel. Bota o rímel. Bota o rímel. Bota o batom, o batom. O batom, o batom, o batom. Bota o batom na volta. Eu vou lá. O batom, olha o batom. Tá simulando toda. Meu Deus, Maico! Meu Deus, eu tô toda amassada! Meu Deus, Maico, olha isso, que doido! Você acha que a melhor parte é agora, tá? Relaxa, relaxa! É de ré agora! Eita, caralho! Calma essa sua f***! Foi gol! Segura, segura! Olha o resultado! Meu Deus, eu enjoei muito, enjoei muito! Deixa eu ver, eu não posso nem ver! Meu Deus do céu, olha como ficou, né? Meu Deus do céu! E agora que eu tô encontrando um monte de seguidora aqui, que eu tô horrorosa! Ai, mas eu tô muito enjoada, falta iluminador e ajeitar as sobrancelhas só! E vou pra outro brinquedo, bora! Ficou de seguidora assim, mulher, dá um oi no canal! Tá linda! Maravilhosa! Aí assim, tu vai tirar a foto, eu vou ficar horrorosa, tá? Tá tudo bem! Bora, bora! Do nada, eu enjoou uma pessoa, minha gente! Vocês não tem noção, não! Depois que eu fui nesse brinquedo, eu enjoei, mas não enjoei foi pouco, não! Eu enjoei muito, 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 muito! E assim, eu não consegui mais, eu não consegui mais me maquiar em nenhum outro brinquedo, porque tava escurecendo, já tava de noite, tava escurecendo não, já tava de noite, e aí já tava sem luz, e aí não dava pra você ver mais nada, eu também com aquela cara toda maquiada, toda suja, eu tirei tanto foto com tanta seguidora daquele jeito, com rímel, tudo borrado, mas enjoei muito, eu tive que parar, eu tive que tomar água, e não demorei aí em outros brinquedos, porque juro, eu passei muito mal, porque eu prefiro aqueles brinquedos que desce assim, eu vou mostrar pra vocês a gravação que o Marco fez, da gente na montanha-russa, porque dá aquelas descidas assim, bem, bem rápida, vou botar pra vocês. Eita, caralho! 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 Tu tá chorando? Deixa de reser. Eita, caralho! Eita! Eita, caralho! Ela tá chorando, diga aí! Esse foi o primeiro brinquedos! Mas eu não quero mais! Eita, caralho! Eita, caralho! Aí, essas descidas rápidas é melhor do que ficar girando, 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 girando! Mas é isso! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da maquiagem! Eu tenho certeza que vocês não vão gostar Desculpa ter estourado os tímpanos de vocês Nesse vídeo, eu pedi pra baixar o volume Eu gritei muito, mas foi muito divertido Fazia tempo que eu não ia No parque de diversões e o Michael nunca tinha ido Então foi muito massa, foi muito legal Depois a gente foi num brinquedo que molhava Fiquei toda molhada Mas enfim gente, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, cliquem em gostei, se inscrevam no canal Vai lá pro Instagram que tem um monte de coisa E eu posto tudo lá no Instagram, viu Beijo e até a próxima Tchau